Os acessórios precisam ser cuidadosamente colocados, uma preparação que exige concentração. Tudo isso porque logo mais os pilotos irão voar na pista. O primeiro circuito Marajó Motoclube reuniu admiradores do esporte de todas as idades. Qualquer lugarzinho valia para ter a melhor visão, desde o alto de um paredão de terra até sentado nele. Essa mulher foi mais criativa, a rede foi atada no meio da pista, entre duas árvores. E aí, dava para relaxar apreciando as motos em alta velocidade. O local da prova é esse, a Arena Cross, uma das maiores pistas de motocross do norte do Brasil. São 120 metros com 4 montes e 8 curvas que fazem qualquer um sentir um frio na barriga. As primeiras a entrarem na pista foram as Pop 100. Apesar de serem pequenas no tamanho, elas mostraram que podem ser marrentas na pista de terra. Foram 8 motos que fizeram uma corrida bastante disputada. Chegando em primeiro lugar, o piloto Lima Chata, do município de Porto de Mós. Em segundo, Felipe. E em terceiro, Tonzinho. Foi uma corrida muito boa. Foi passada já quase nas últimas voltas, mas consegui recuperar a minha posição de primeiro lugar. Graças a Deus saiu tudo certo, como Deus quis, né? Já na categoria 150, teve duas baterias com 7 motos. Se classificaram 4 de cada para a grande final. As duas corridas foram muito acirradas. As quedas foram inevitáveis. Mas como todos os acessórios de segurança estavam em dia, não houveram feridos. Entre as duas baterias, teve um piloto que se destacou, fazendo uma corrida incrível. O apelido dele? Gago, do Laranjal do Jari. Ele disparou na frente dos corredores. Por mais que os demais tentassem, ninguém conseguiu alcançar ele. E olha que ele pegou uma queda, se levantou e ainda venceu a corrida. Ficando em segundo lugar, na categoria 150, ficou o René de Breves e Ezequiel de Portel. Muito feliz ano que vem. Ano passado fiquei em primeiro. Esse ano fiquei em segundo. Então só agradecer a Deus, meu patrocinador. Logando a estandagem, né? Meu amigo Marzini. Só pra complementar. Ano que vem a gente vai correndo a 230 aí, se Deus quiser. O primeiro circuito Marajó Motoclube reuniu pilotos de sete cidades de dois estados aqui da região norte e contou com um grande público de toda a região aqui do Marajó. Já na categoria 230, as motos voaram na Arena Cross. Veja só a altura que os pilotos chegavam nos montes. Nessa categoria teve duas baterias de classificação. A grande final, nós vamos entrar de vez na pista, pegando uma carona no capacete do piloto Fábio Pineiro. Veja como é a visão do corredor em plena corrida. No final, teve ultrapassagens incríveis, mas não deu outra. Mais uma vez, Gago levou a melhor e disparou na frente, chegando a abrir duas voltas de vantagem de alguns corredores. Já em segundo lugar, ficou o portelense Anderson e em terceiro, o brevense Fábio Pineiro. O importante foi ter participado, com certeza, mas cada piloto que vem aqui, vem com um impulso apenas de vencer. Mas, de todas as corridas que eu tive, nenhuma eu completei. E hoje, graças a Deus, subindo ao pódio, levando o nome da minha cidade, chegando em terceiro lugar em casa, e queria agradecer muito a Deus e a todo o pessoal da organização, a todas as pessoas que me ajudaram quando eu mais precisei. E eu queria dizer uma frase do Ayrton Senna aqui, que é um grande inspirador meu. Seja lá em qual situação você esteja, do nível altíssimo ao mais baixo, faça tudo sempre com muito amor, dedicação, garra e força. Porque um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Feliz, né? Agradecer primeiro a Deus. E deu tudo certo, tô machucado, mas graças a Deus a coisa foi boa, não consegui o segundo lugar. Após a corrida, teve a entrega das premiações em dinheiro e troféus para os vencedores. E aí, era só comemorar. E aí, irmão, categoria 230, dado de Laranjal, o Jair! O governo municipal foi um dos incentivadores do evento. Esse primeiro evento vem demonstrar realmente que o governo municipal também é preocupado com esporte, lazer e entretenimento no nosso município. Hoje nós estamos recebendo aqui vários esportistas atletas de outros municípios. São Sebastião da Boa Vista, Portel, Breves, Gurupá. Enfim, é um momento realmente muito importante. É um momento de integração com os outros municípios e também valoriza a nossa prata da casa. Fiquei sabendo aí que alguns foram campeões em algumas baterias, né? Ou seja, o município se preocupa com todas as vertentes dentro do nosso município, dentro da gestão. Não só saúde, educação, como também esporte, lazer e entretenimento. E eu peço ao cidadão que quer correr, vamos correr aqui, gente. Está aqui o local, pessoal de pop, vi corrida de pop, de 150, 230, livre. Quer dizer, aqui é o lugar para correr. Não corra na cidade, não corra na via de pop, XRE, 150, Breves, o que for. É aqui que é para correr, gente. Vamos prestigiar, porque isso aqui fomenta, como disse o secretário Bono Ferro, que está aqui comigo, né? Está acompanhando o evento, estamos aqui dando o nosso apoio, prestigiando. A Prefeitura Municipal se fazendo presente, né? Para apoiar o cidadão em todas as ações que são realmente de bom para o povo. Para a coordenação do evento, os objetivos foram alcançados. Você viu aí o show, os pilotos vieram, compareceram ao público. Cara, é... sei lá, não sei nem explicar. É uma emoção que a gente sente depois que vê um show desse, entendeu? Eu quero falar aqui, breve, estar de parabéns por esse show, cara. E vou dizer para vocês, isso só tem a crescer. Agora vieram pilotos de vários lugares. E na próxima que a gente vai fazer, Malon, eu vou falar para vocês que as importadas vão estar aqui com a gente, Malon. As motos importadas vão voar nesses montes aí. Graças a Deus, Malon, deu tudo certo, tudo programado. Todos os horários deram certinho. O São Pedro colaborou, que mandou aquela chuvinha abençoada. E eu agradeço a Deus por dar força para a gente fazer esse evento. E se Deus quiser, ano que vem, vamos fazer um evento bem melhor ainda. A expectativa agora é trilhão, né? É. 2018 agora trilhando Marajó. Para quem gosta de lama, está vindo aí. Marajó. 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 O que é isso?